Música Música Amém. PENGIN KESANDING, PENGIN KESANDING ENGIN DUI RABIKAK, AKATA DI KULA NEGALANKA DARI RADIANKA AMEN SAKIN AJAJA sane, KULA DILINGAN BAI Se ingin surreca, eu não me enganca Tirei não me baléca, sempre me enganca Mão que não dirapai a gente Mão cimão, peli, o que? Mãe, eu não me perdi A gente, eu não me perdi A gente, eu não me perdi A gente, eu não me perdi Tidão iri, não me perdi A gente, eu não me perdi PENGIN KESANDI... PENGIN KESANDI... Tom Laras... Tom Laras... Tom Laras... Tom Laras... Luz... Ei... Ei... Rabiangat... Enak da di Rabiangat ya Pepe? Enak ben da di Rabiangat? Enak dong... PENGIN KESANDI... Tom Laras... Om tadap... Yeduei Rabiangat... Cengkit... Gulanei gaulamkan... Dari nabiakan... Berarenai sakit jamanei... Gulanei nganakan... Hei... Tom Laras dihabis... Tom Laras... Sudah habis... Bapak Cansman... Aheu... Aheu... Sereini soreka... Aku suruh tengok... Kepi kena balekan... Aku suruh pengen kelakot... Makin dati nabiakan... Wajib ngawin priwajib... Baga... U... U... Yedueiah... Benih... Zarih... Ujah... Ujah... U... 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 Transcrição e Legendas por Query